Aqui no Arruda, o Santa Cruz numa noite de festa faz um amistoso contra o Penharol do Uruguai. O jogo é para comemorar a oficialização da parceria no futebol entre o Santa Cruz e a Parmalat. Antes do jogo, a assinatura do contrato. A galera, feliz, faz a festa na arquibancada, nem se importa com a chuva. O gramado encharcado atrapalha o futebol. A bola bate nas forças. Resultado, poucos lances de perigo no primeiro tempo. O Penharol ameaça neste ataque. Chute de virada de Romero. Marco Aurélio faz ótima defesa. O Santa chega com vontade, mas Celinho escorrega e perde a chance. A chuva exige muita cautela. Aqui, Flores sai do gol para não arriscar. Neste ataque rápido do Santa, André Jacaré por pouco não marca. Segundo tempo, uma queda de corrente no estádio deixa o jogo paralisado por quase 20 minutos. Resolvido o problema, o primeiro bom ataque é do Penharol. Chute de Aguilera para fora. Boa chance para o Santa. Serginho cruza. A cabeçada de Zé do Carmo assusta o goleiro Flores. Falta para o Santa. Amarildo bate bem. Flores pega. Apesar da chuva, lances bonitos no jogo. Zé do Carmo empolga a torcida e inferniza os uruguaios. O Penharol perde um jogador. Oliveira mete a mão na bola. Ele já tinha cartão amarelo e é expulso. Amarildo tem uma bomba nos pés. Na cobrança de falta, Flores salva escanteio. 30 minutos. Lançamento longo de Magalhães. Amarildo falha. Romero avança, vence Amarildo de novo e bate no canto. Penharol 1 a 0. No prejuízo, o Santa corre atrás do empate. Mas nada da bola entrar. O Santa ainda tem uma chance de marcar. Santa Cruz 0, Penharol 1 o placar do jogo. Infelizmente não conseguimos parabenizar a torcida com a vitória. O mais importante é que o Santa Cruz daqui para frente tenha sua responsabilidade e vai saber assumi-la.